Você tá solteiro, Tito? Tá numa situação que ainda não... Não, não, tô 100% solteiro. Divorciado, assinado e... Fiquei casado sete anos agora, com a minha última... Fiquei nove com a mãe do meu filho, namorando. Aí depois fiquei dois meses solteiro. Nunca fui solteiro. Primeira vez na vida que eu tô solteiro. Fiquei casado sete anos agora, com a minha última... Muito bem, gente. Obrigado. Bora. É porque, assim, agora falando sério, a gente não fala muito sério aqui. O Tito, ele é um cara multi. E, assim, as pessoas sempre vão falar do seu tanquinho, das suas tatuagens, da sua beleza, do seu sex appeal. Isso é básico, né, na sua vida. E que eu vou te falar, então, já que você entrou nesse ponto. Não é uma coisa que eu me perco, assim, sabe? Eu não acredito fielmente nessa história. Eu entendo isso que eu tô falando, assim. A gente te enxerga, a gente que conhece um pouquinho mais da sua história, é muito maior do que isso, assim. Você é empreendedor, você é empresário, você batalha, você peitou. Uma vez eu vi até uma entrevista sua falando que você bancou ser um ator tatuado. Achei o máximo isso. Então, é, o Tito é muito mais. Manica! Essa coisa do corpo e tal. Eu, assim, fui muito magrinho, muito, muito magro, magrelo mesmo. Não era magri, era magrelo, magricelo. Eu fui morar fora, voltei um pouco maior, ganhei uns 12, 15 quilos, sei lá. E aí, continuei na mesma situação, morando onde eu morava, com a minha mãe. A gente morava num corredorzinho, assim. Eu era minha mãe, dormia num colchão no chão. Aí tinha meu irmão que dormia numa cozinha que a gente pintou de branco e virou quarto. Eu dormia numa outra sala. E a cozinha era uma lavanderia que a gente pôs uma pia, ela virou cozinha. E eu morava lá nesse lugar, não tinha carro, andava pé de skate, tipo, assim pra baixo. E não tinha esse frenesi todo, entendeu? Eu não era maravilhoso, eu não era gostoso. E eu tinha o mesmo corpo que eu tenho hoje. E aí, pô, é o meu, sei lá, a quarta novela das nove que eu faço. E todos os personagens têm esse apelo de corpo e transa e pega e beija e faz e tal. Mas, Tito, assim, é difícil. Eu entendo você falar desse negócio que ninguém te olhava, mas eu... Não olhava, não olhava. Não, 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 não. Que você já tinha esse corpo. Não, as pessoas olhavam. Ninguém vai olhar. Então, você não quer falar só um pouquinho dessa coisa do outro lado do Tito? É o Felipe que empreende. Eu tenho algumas empresas e foi na raça. Na verdade, teve um divisor de água, essa é uma história interessante. Eu fazia uma novela em 2013 com o Seori Fontoura. Seori é um gênio, né? Sim. Eu não sei nem se ele sabe que eu levo tão a fundo isso que ele me contou, mas agora ele vai saber. A gente conversando no camarim, ele falou, Tito, você tem uma coisa que eu me arrependo muito, é de não ter aberto minha padaria. Aí eu falei, pô, Seori, mas por que você queria ter aberto uma padaria ali? Cara, porque viver de televisão no Brasil é muito difícil. Aí na minha cabecinha limitada ali, pequenininha, pensei... Não, mas se o Ari Fontoura fala isso, né? Eu falei o seguinte, mas se o Ari Fontoura, que fundou a porra da televisão no Brasil, tá falando que é difícil viver de... Quem sou eu na fila do pão pra achar que eu tô garantido aqui? Pelo amor de Deus. E aí eu saí e falei, bom, peguei um dinheiro X, eu investi em Y, peguei um dinheiro Y, investi em X e saí fazendo e a coisa aconteceu. Também eu quero deixar claro que eu sou muito grato a toda essa história que a TV Globo criou e eu criei com eles, porque eu também trabalho com isso há muito tempo. Na Globo eu tô há 14, quase 15 anos. De fato, minhas coisas funcionam mais porque meu rosto tá ali em evidência, então as coisas vêm com uma certa credibilidade, o nome vem com uma divulgação maior. E aí eu comecei a abrir as empresas, elas começaram a se pagar muito rápido, começaram a funcionar, começaram a pedir franquia e começou. Hoje eu tenho nove empresas de segmentos diferentes e todas elas, graças a Deus, rolando bem. Tô abrindo agora a décima, que é uma fábrica de bolinho de bacalhau. E nada no Rio, tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Agora eu tô pondo um bracinho do Be The Best, que é o meu centro de treinamento lá em Salvador. Eu acho que a necessidade fala mais alto que a moral sempre, entendeu? Então ou eu dormia e ficava ali sem nada, ou eu falo, ou eu vou levantar e vou fazer acontecer porque não vão fazer por mim, entendeu? Não entendi. E era isso. Acho que eu tô envolvida. Eu acho. Dito, eu adorei. Sabe o que eu acho? Isso vai dar uma merda quando você for lá. Não vai? Seu filho vai me bloquear, ele não vai me atender mais. Porra, eu tenho uma vizinha dessa, mas nem filmem, pelo amor de Deus. Mas olha, vamos contar a história da quase agressão. Eu estava correndo. Você tá falando que eu não... Eu já sabia que ele estava na área, mas gente, juro por tudo que é mais sagrado, que eu não sabia onde era a casa dele. E passou aqui, ó, lindo, com cabelos e furos correndo. Que slow, sabe aquele movimento? Mentira, eu tava correndo. Eu falei, cara, que mulher é focada, quatro vezes por dia, ela passa aqui a 200 por hora. Aí chega na venda da casa, ela dá uma slow e eu digo, não, mentira, não aconteceu isso. Aí conta, o que aconteceu? Eu não lembro, você falou que eu quase bati, mas eu não lembro da minha agressividade. Não, você veio igual um bicho. O que aconteceu é que eu tava olhando meu carro, não fui igual um bicho. Daí eu achava que eu sou tipo um psicopata, né? Passei, olhei meu retrovisor do carro, tá ao contrário. E tinha um Zé de capuzinho, assim, moletom. Falei, mãe, foi esse moleque, velho, bateu no meu carro. O moleque. Aí vim me na direção, tira o capuz, era ela. Falei, porra, gente, tudo bem? Você quebrou meu carro? Não, querido, não tenho essa cara. Coragem. Não era ela, entendeu? Mas eu não ia bater nela, óbvio. Não, não ia. Máximos tapinhos. E aí depois eu consegui... Aí eu passei realmente a frequentar a rua, mas... É que aqui é uma rua boa de correr, aqui é reta, não tem buraco. Mas você não corre pra lá também, bobo. Então, mas aqui lá, a rua é muito cheia, entendeu? Meus amigos correm muito por lá, aqui eu tô mais sozinho na minha região. Mas é verdade, aqui, ali pra trás é ótimo, né? É mais escuro. É, exato, é bom de correr. É louco. Meu Deus do céu. Tô esperando, hein, Nicolás. Então é... Vamos de ok no WhatsApp. Gente, o que que é isso? Quem é mãe aqui sou eu. Mais porra, né? Você pode colocar uma ordem nesse legado, né? Uma, né? Tá bom. O que que é isso? Você manda, a gente respeita. Não é que é ele que tem que dizer com quem ou quando. Não, mas ele tem que dar o aval, né? Não, acho que depois, assim, sempre, né? Você leva um pirulito pro garoto. Você leva uma... Ele vai ficar puto. Gostosissíssimo. Você quer? Sim. Vai comprar. Levar um pirulito pra ele, cara. Levar uma... Tá bom, levar uma quest bar. Uma proteínazinha. Uma proteína. Justo. Vai fazendo um gafané no menino. Joga um Playstation, que agora ele tá viciado de novo. Isso, dá um CD novo de videogame, tá ótimo. Aí você tá compostando a criança. Parece que não sabe como é isso, gente. Já compostei ele, já. Já, ele te ama. Eu também, gostei. Era pra estar aqui, mas o Mané faltou. Vai aparecer do ouro, José. Por motivos que a gente vai ter que explanar, né, Nicolas? Não faça isso com ele. Não vou. Mas todo mundo sabe o que que seguraria um garoto de 21 anos. Que horas são? Erra. 9 e meia. 9 e meia da noite. Vamos lá. E aí, o que que... Ah, então, Brasil. Foi isso. Eu tive aqui com essa... Um papo delícia. Eu também achei fenomenal. Essas perguntas. Delícia. Pô, dispensa. Quem precisar de açúcar, pô. Vai que você acaba aqui na minha cama, que nem a Gi. Não tem problema também. Isso. Não, que a gente conversa, assim, a gente bate papo. Gente, mal começou a relação, tipo, é isso ou assim? Não, calma, eu vou... Não, vou andar na linha, amor, desculpa. Que a gente já começa a pedir desculpa antes. Tá tudo certo, parceiro. Tchau, gente. A gente... Vai dormir. Isso. Vamos... Né? 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 Né.